Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana e eu tô de volta, finalmente, para fazer mais uma investigação do livro da Mandíbula de Caim. Então, se você quiser saber o que eu vou descobrir no dia de hoje, fica aqui comigo. Bom, vamos começar, então. Gente, essa página tem muita referência de plantas, assim, quem sabe, quem entende de botânica aqui vai se dar bem, viu, porque não é muito fácil, mas eu vou tentar. Na primeira frase, ele já fala, já menciona a primeira planta, que é o Malmiquê, só que aí já vem o meu primeiro comentário sobre isso. Em inglês, na verdade, tá escrito Marigold, que não é a mesma flor que o Malmiquê. Então, fazendo, assim, uma pesquisa sobre essas duas plantas, tanto o Malmiquê quanto o Marigold são duas flores que são símbolos da morte. geralmente, né, geralmente quando uma pessoa morre, as pessoas enfeitam a lápide da pessoa com essas flores. Não sei se essa foi a intenção dele, porque pelo que eu vi, isso é bem comum aqui na América do Sul, na América Central, mas eu não sei se pro autor, naquela época, lá na Inglaterra, isso faz sentido. Então, talvez, sim, talvez não. Só que uma coisa que me faz pensar que isso pode ter sido realmente o motivo do autor escolher essa planta, é porque em português ele foi traduzido como Malmiquê, e Malmiquê é um crisântimo. E o crisântimo, a gente sabe que é bastante utilizado pra isso, né, quando alguém morre. E se ele usasse a Marigold, que na verdade em português se chama tagete, tagetes, não sei, talvez a gente não associasse que essa flor remete à morte. Então, talvez a tradutora tenha optado pelo Malmiquê justamente por isso, por esse aspecto mais cultural, né, da gente conhecer o crisântimo como uma planta ligada à morte. E esse narrador, que é homem, diz que ele tá a sós em meio aos Malmiquêes. Quando fala de planta, a gente já desconfia, obviamente, que possa ser o Clemente, né, que ele é o que entende das plantas, das flores. Então, vamos supor que seja o Clemente. Então, ele tá lá, sozinho, entre os Malmiquêes. O que que aconteceu? Ele tá preparando essa flor pra alguma coisa, ou alguma pessoa morreu? Daí ele diz que ele tava quase convencido de que outras duas flores fariam com que ele pudesse conquistar a moça que ele sempre sentiu que poderia amar. Daí eu fiquei pensando, quais são essas outras duas flores? Porque até agora ele só mencionou o Malmiquêes. E continuando, ele fala sobre o caro Gerard. Eu fiquei pensando, será que são personagens? Mas não é, gente. Gerard. É, na verdade, John Gerard, que foi o escritor de um livro de botânica bastante antigo. E ele tá falando sobre esse livro, tá? Vendo a referência das flores, das plantas, no livro do Gerard. E o Gerard disse que essa planta se chamava Calêndula. Eu tô achando que ele tá falando do Malmiquêes. Porque ele começa falando sobre o Malmiquêes, depois ele menciona outras duas plantas que ele não cita o nome. E depois ele volta a falar, talvez, sobre a primeira planta. Porque ele disse que o caro Gerard disse que se chamava Calêndula. E como tá no singular aqui, acredito que seja sobre o Malmiquêes. Aí é aqui que eu fico um pouco com dúvida. Por quê? A Calêndula faz parte das tagetes. Que são do mesmo tipo que a Marigold. Que foi usada no original, no inglês. Mas, em português, o Malmiquêes é um crisântimo. Ele não faz parte dessas tagetes. Então, é isso que tá me deixando na dúvida. Se essa planta que ele tá mencionando é de fato a Calêndula. É de fato o Malmiquêes. Ou se essa tradução pro português não funcionaria. Porque o Malmiquêes não é a mesma coisa que a Calêndula. Mas a gente pode afirmar que a Marigold é do mesmo tipo que a Calêndula. Porque as duas são tagetes. Tá meio confuso isso, não tá? Eu vou tentar resumir aqui. Pra tentar explicar pra vocês. Ele tá falando sobre o Malmiquêes. E depois ele fala de outras duas plantas. Que ele não menciona os nomes. Logo em seguida, ele volta a falar sobre uma planta. A gente não sabe de qual das três plantas ele tá falando. Se ele tá falando da Malmiquêes ou das outras duas. Mas, alguma delas se chama Calêndula. Se a gente lê em inglês, no original, a gente pode associar a Calêndula a Marigold. Porque as duas fazem parte das tagetes. Mas se a gente lê em português, não faz tanto sentido. Porque, como foi traduzido a Marigold pro português, como Malmiquêes. Ela mudou o tipo de planta. E a Malmiquêes não é o mesmo tipo que a Calêndula. Não faz parte das tagetes. É um crisântimo. Então, eu tô confusa nessas plantas aqui. Mas eu não sei se elas são tão relevantes pro contexto. Eu fico preocupada, sim. Porque eu não sei, eu não consigo ainda definir quais detalhes são relevantes e quais não são. Se vocês entenderam essa parte das plantas, por favor, não esqueçam de escrever aí nos comentários. Aí ele fala, olha aqui. Sobre um que ele focou, as lanternas possantes dos meus olhos, nos meus documentos tingidos de laranja. Quais seriam os documentos tingidos de laranja? Olha, coincidentemente ou não, aquele livro do Gerardi era laranja. Mas não sei se ele tá falando especificamente sobre o livro, porque ele fala documentos, né? Então, talvez seja uma referência a outra coisa. E aí ele fala que os olhos dele não eram bons. Então, eu acho agora que a gente pode dizer que quem é o míope é o Clemente. Não sei, mas essa é a minha hipótese. Lembra que a gente ficou tentando adivinhar quem que era aquele míope que aparecia em todas as outras páginas? Talvez seja o Clemente. E aí ele afirma que ele tem uma preferência por cigarros orientais. Então, pronto, gente. Já sabemos duas coisas aí sobre o Clemente. Então, nas outras páginas, quando a gente voltar pra revisar o livro, a gente pode prestar atenção na parte dos cigarros orientais e na parte em que o narrador menciona que é míope, porque aí a gente já pode ter uma noção, mais ou menos, que tá falando sobre o Clemente, talvez. Nada 100% certo. Eu vou pular uma parte aqui que ele fala sobre um monte de... Ele menciona várias palavras que eu não entendi. Eu até procurei significado. Uma delas aparece na Bíblia, que significa abra-se. E a outra é do Homero, que significa uma frase memorável, mas eu não entendi o que ele quis dizer com isso, que ele, apesar de ter a visão ruim, ele não confundiria essas duas frases. Então, eu vou deixar pra vocês me ajudarem com isso. E voltando aqui, olha só que legal, ele fala no final que parecia que a praga seria destruída. Que praga? Gente, a praga de maio, ou a praga nas rosas de maio. Então, isso aqui é metafórico com certeza, porque rosas de maio faz referência a May. Uma praga que iria destruir a rosa de maio. Então, se isso for metafórico, talvez seja um homem meio que destruindo ou prejudicando a May. E ele tá quase certo de que essa praga será destruída. Então, a minha teoria é que o Clemente gosta da May e tá tentando bolar um plano pra matar o homem que tá destruindo a May. Ou prejudicando ela, não sei. Essa é a minha teoria. Ah, uma outra coisa aqui também é que ele diz, que o Gerard disse que as flores de Calêndula floresciam sempre nas Calendai, quase todos os meses. Se a gente procurar isso, a gente vai ver que é o primeiro dia de cada mês quando ocorria a lua nova no antigo calendário romano. Isso pode ser uma referência à data, porque se ele tá no meio dessas plantas, significa que elas estão florescendo naquele período e a gente pode ter uma noção de data. Isso se as Calêndulas forem os Malmicheris, que em inglês faz sentido, mas em que em português não faz, porque como eu já falei, ela mudou a flor. Então, mais uma dúvida pra gente, mais um problema pra gente por causa da tradução. Agora, eu realmente não sei o que isso pode significar. Se é realmente a mesma planta ou não. Porque isso ajudaria a gente com datas. Bom, se vocês souberem de alguma coisa, deixem aí nos comentários. Eu tava planejando falar sobre mais páginas, mas eu acho que eu me estendi tanto nessa página 75 que eu acho que não vou falar sobre mais nenhuma nesse vídeo, porque senão vocês não vão aguentar. Então, a gente se vê depois com mais investigação. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e a gente se vê logo mais. Tchau!